Não. Quero que fique pra assistir. Vigo, acho melhor eu sair. Eu mandei ficar! O que eu fiz? Você vacilou, só isso. Fizemos o que você pediu. Ninguém viu nada. Eu não estou falando de Atlantic City. Então é o quê? Tá falando do Aurélio só porque eu roubei o carro? Vigo, eu vou embora, tá? Você fica! Não é o que você fez, meu filho. O que me deixa furioso é com quem você fez. Quem? Tá falando daquele idiota? É que aquele idiota... é John Wick. Ele já foi nosso sócio. Chamam ele de Baba Yaga. O bicho papão? John não era exatamente o bicho papão. Ele era o homem que nós andávamos pra matar o bicho papão. Ah, John é um homem concentrado. Dedicado. Cheio de vontade. Coisas das quais você não entende nada. Eu já vi ele matar três homens num bar. Com um lápis. Uma droga. Uma droga. De um lápis. De repente, um dia, ele pediu pra sair. Por causa de uma mulher, é evidente. Aí eu fiz um trato com ele. Eu dei a ele uma tarefa impossível. Uma missão que ninguém quer cumprir. Os corpos que ele queimou naquele dia estão na fundação de onde estamos agora. E aí, meu filho? Alguns dias após a morte da mulher dele, você rouba o carro dele e mata o cachorrinho dele. Pai, eu vou dar um jeito na situação. E como vai fazer isso? Terminando o que eu comecei. Como é que é? Ele não ouviu nada do que eu disse. Pai, eu vou conseguir dar um jeito nisso. Pode confiar em mim. Joseph, meu filho, escuta. John virá atrás de você. E você não fará nada. Porque não pode fazer nada. Agora vê se some da minha frente. Tchau, tchau.